Na pauta desta semana do Superior Tribunal de Justiça estão assuntos polêmicos. A repórter Damaris Bubans traz os destaques. Nesta terça-feira, a sexta turma vai decidir se o motorista flagrado com concentração de álcool no sangue maior do que é permitida pode ser responsabilizado criminalmente, mesmo não tendo cometido crime contra a vida de outras pessoas. De acordo com a Justiça Carioca, o motorista em questão não apresentou comportamento anormal na direção do veículo e deve ser punido apenas de forma administrativa. Na terceira turma, os ministros vão julgar o caso de uma empresa no Paraná que administra um condomínio e quer pedir penhora da fração de cada unidade para pagar uma dívida com a administradora. Também na terceira turma está o processo dos profissionais do Hospital Albert Einstein, de São Paulo, que cobram de um casal vítima de acidente aéreo quase R$ 800 mil em honorários. Na época, o hospital era o único capacitado a prestar o atendimento às vítimas e os serviços foram contratados pelo casal quando estavam conscientes. E na corte especial será julgado o processo envolvendo o governador do Piauí, José Welton Barroso, acusado pelo Ministério Público Federal de prevaricação e homicídio culposo. Em 2009, ele determinou a volta para casa de famílias depois de um laudo de um engenheiro atestando que não havia riscos de rompimento da barragem de algodões. Mas o acidente aconteceu e nove pessoas morreram.